E todo mundo aqui, desde que o programa estreou, começou a conhecer o mundo, começou a viajar. E é por isso que a gente vai conhecer melhor como é o brasileiro na Gringlas. Sim. Reglinglas. Vou começar com o Rafa. Ué? Ai, ufa. Me diz, como é que é o brasileiro na Suíça? Na Suíça? Já estive lá, fiz show na Suíça, muito legal. Primeira vez que eu vi nevando, já escrevi realengo no chão. Primeira coisa. O brasileiro na Suíça são 52 casacos pra sair a noite pra jantar. 52 casacos, 14 botas, 6 cuequinhas, bota 4 toquinhas, isso no verão. No verão na Suíça. No frio nem sai de casa, você não aguenta. É muito frio tomar... Não, é um frio que tu, quando tu sai, a cara, tu fez isso aqui. Vai voltar ao normal, se Deus quiser. Aí tu vai andando as pessoas, aconteceu contigo, tá tudo normal. Tua cara derrete mesmo. Suíça tem muito negócio que é famoso, cada lugar tem um bagulho que é famoso, mas a Suíça tem muito que é. É o queijo suíço, é o canivete suíço, é a limonada suíça, é o crepe suíço, é o suíço, senão não tinha lá ninguém. Eu tinha um canivete suíço quando eu era mais novo. Acho até que foi errado em manhã, me dá de presente. Era criança. Ô, Thiago, como é que é o brasileiro no Japão? Você já foi pro Japão. Já fichou lá. É, quando é o Rafa, todo mundo fala. Eu sei, óbvio. A galera sabe que você é viajante. Já fichou no Japão. E o Japão tem uma coisa que aqui não tem muito, que é o negócio da limpeza. Não é? Eu não ia me adaptar. Quando você for... Aí, quebrada, na humildade, tio, se você acha que você limpa seu quarto, vocês não estão ligados como é que é a calçada do Japão. Eu vi uma mulher, ela tinha acabado de limpar a calçada. Ela entrou, eu escutei ela falando... E ela voltou com outro pano, pra limpar uma parada que ela tinha acabado de limpar. Tipo, o mosquito da dengue lá já tomou vacina contra a febre amarela. Dá pra entender? Eu juro. E por a garganta. É. Como é que é brasileiro em Portugal? Em Portugal? Já fichou lá. Ah! É sério, é sério. Fez mesmo. É, eu... Portugal, brasileiro vira muito patriota lá, né? Ele vira muito patriota lá, porque ele acha que ele tá jogando em casa, que ele acha que Portugal deve muita coisa. Então, qualquer discussão, fala... Devolve meu pau ao Brasil! É sempre, tipo... O clima um pouco... Hostil. Hostil. E... O brasileiro acha que sempre que vai entender as palavras lá. A primeira vez que eu cheguei lá, eu não entendi quando... Era, porra, pequeno almoço. Eu não sabia que era café da manhã, sabe? Então, eu cheguei lá. E aí, Rodrigo? Aceitas um pequeno almoço? Eu disse, porra, pensei que era uma sugestão de regime, sabe? Eu disse, mas é pequeno almoço pra todo mundo? Porque, às vezes, eu aguento um médio. Vai dar um pequenininho só? Aí, eu descobri que era o café da manhã. Meu Deus. Nando. Ah? Como é que é o brasileiro no Paraguai? Você já fez show lá? Eu fui no Paraguai, já. Eu... O brasileiro... O brasileiro no Paraguai, ele acha que com 150 reais vai comprar um iPhone. Ele vai com esperança, tá ligado? Ele disse, não, se procurar direito, eu acho. Ele vai com esperança. O brasileiro... É muito triste, cara. O brasileiro no Paraguai, ele pega contra a bandeira cigarro, acha que ninguém vai ver. Aí, é dois caras dentro do Monza 87. Tem dois caras, o Monza tá rebaixado. Eu te pergunto, por que que tá rebaixado? O policial se pergunta isso também. Aí, para. Isso aí tá pesado e eu acho que não é a consciência de vocês. Cara, a galera contra a bandeira, muito bagulho. Tinha uma época nos anos 90 que tinha a lenda, muita gente escutou isso, que se você comprasse o vídeo de cassete, tinha que conferir lá. Porque, às vezes, você podia trazer aqui e ter um tijolo na caixa. Era a casa mais cara do mundo. Cada tijolo é o preço do vídeo de cassete, tá ligado? Nenhum sultão de Bagdá faz uma casa dessa. Eu fui uma vez para o Paraguai, eu achei engraçado que eu pedi uma cerveja e eles entregaram a cerveja original. Aí eu falei, mas nós estamos no Paraguai? O que que cerveja é essa? É essa cerveja mesmo? Assim, eu fiquei um pouco na dúvida. Alô, você que curte a Copa do Cabral no Comet Central, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. Arroba Comet Central BR no Twitter e no Instagram e também no nosso canal do YouTube, Comet Central.